E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quinta Mística. Eu sou o Francisco Júnior e hoje nós vamos falar sobre os biscoitinhos da sorte para o mês de agosto. Tô super animado pra falar desses biscoitinhos porque eles estão influenciados por uma lua aí super importante. Então todos eles têm um toque especial. Vai ser bem legal falar desses biscoitinhos. Então vamos lá, vamos para os biscoitinhos da sorte. Começando pelo signo de Ares, arianos. Esse é o momento perfeito para vocês focarem no lado profissional de vocês. Para vocês observarem aqueles objetivos que estão aqui pertinho de vocês. Que vocês estão prestes a concretizar e deixar aqueles objetivos de depois pra depois. Focar no agora, trabalhar pro agora e deixar o depois pra depois. Touro, esse é um momento que pode ser um pouco instável emocionalmente para os taurinos. O que não é comum. Normalmente os taurinos mantêm aí o seu emocional bem estável. Mas aproveitem essa instabilidade. Observem o espaço que está ao redor de vocês. Observem as coisas que estão sendo construídas. Ouçam mais, falem menos e melhorem aí esse lado ouvinte de vocês. Esse é o recado para os taurinos. Gêmeos. Para nós que somos hiper comunicativos, o recado é fechar um pouquinho a boca e melhorar a nossa comunicação não verbal. Firmar os nossos contratos e as nossas parcerias que já existem e comunicar com o olhar. Deixar um pouco a matraca e deixar que o universo opere com o que ele tem pra nos oferecer. Câncer. O limite entre você e o outro estão muito mais estabilizados agora, cancerianos. E isso é muito bom pra que vocês firmem as demandas de vocês e trabalhem em prol daquilo que é pra vocês. Então, deixe o sentimento dos outros para os outros, deixe as emoções dos outros lá com eles e trabalhem em prol do bem-estar de vocês mesmos. Leão, o recado para os leoninos é enfrentar as suas feras. Não adianta ficar fugindo dos seus fantasmas e dos seus medos, leoninos. Às vezes, nós precisamos encarar aquilo que está machucando, encarar a dor, porque ela faz parte do nosso processo de cura, faz parte do nosso processo de transformação. Então, encarem os seus leões, leoninos. E para o signo de virgem, a intuição e a objetividade estarão caminhando lado a lado nesse mês. Então, aproveitem que essas duas qualidades estarão super alinhadas e deixem que o coração de vocês falar mais alto. Não fiquem tão regrados e tão certinhos. Deixem as coisas naturalmente acontecerem e aproveitem o processo. Vamos fazer a nossa pausa e eu já volto com os próximos seis biscoitinhos dos próximos seis signos pra vocês.